Valorize sua história com os produtos da Von Reggio. Link na descrição. E depois do bandeirante Borba Gata em São Paulo, outra figura do passado brasileiro teve seu monumento atacado. Revolucionários atearam fogo no Monumento ao Descobrimento do Brasil, no Rio de Janeiro. Localizado no Largo da Glória, na capital carioca, o Monumento ao Descobrimento do Brasil foi inaugurado no dia 13 de maio de 1900, como parte das comemorações do quarto centenário da chegada da Esquadra Portuguesa ao que viria a ser o nosso país. A obra de assinatura de Rodolfo Bernadelli traz Pedro Álvares Cabral, o líder da expedição, Pedro Vaz de Caminha, que escreveu a carta que é vista como a certidão de nascimento do Brasil, e do Frei Henrique de Coimbra, que realizou o primeiro ato público brasileiro, a primeira missa. E foi essa peça centenária, com tanta representação histórica, que na madrugada de ontem, dia 25 de agosto, sofreu esse ataque de vândalos, que querem impor sua visão política através de atos como esse. Segundo o UOL, cenas do incêndio circulam nas redes sociais, e um perfil intitulado Uruku Mirim reivindicou a autoria do ato. Segundo ele, esse atentado foi um protesto contra o marco temporal, que deve ser julgado pelo STF a partir de hoje. Para quem não sabe, esse marco defende que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, quando a atual Constituição Republicana entrou em vigor. E para eles, esse documento é visto como o extermínio da cultura e do direito indígena. De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação, a polícia informou que equipes realizam buscas de imagens e testemunhas que possam vir a ajudar na identificação dos autores. Fora isso, ainda divulgou que a gerência de monumentos e chafarezes já iniciou o trabalho de recuperação do monumento, realizando a limpeza e estudando os danos causados pelo fogo. Vale lembrar que há pouco tempo, ainda em julho desse ano, a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo também foi atacada. Na ocasião, responsáveis pelo crime diziam que o objetivo era abrir debate sobre essa homenagem ao dito genocida e abusador. Ações como essa só irão crescer, pois além da ameaça a outras homenagens, como as da Princesa Dona Isabel, crimes assim estão sendo apoiados pela classe política, em especial alas da extrema esquerda, como a deputada pistolista Tarília Petroni. Fora que as autoridades brasileiras não estão punindo seus autores de maneira firme, de modo a que venha intimidar outros que pensam em cometer crime igual. E é por isso que cabe a nós, o povo, de forma inteligente e honesta, defender a nossa história, pois ela é o legado de nossos antepassados para nós. E um povo que não sabe de onde vem, jamais saberá para onde ir. Em nenhum país, nenhum, consegue funcionar assim. E por fim, quem queima estátuas está a um passo de queimar livros. E quem sabe quem fez isso na história, sabe o perigo que é ver isso ocorrendo, de novo.